A nova fábrica vai produzir 40 mil toneladas de peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada e que serve de matéria-prima para produtos de celulose, alimentos e fármacos. A unidade teve investimento de R$ 170 milhões, gerou 70 empregos diretos, 90 indiretos e tem previsão de contratar mais 100 funcionários em 2012. O início da operação da Peroxi Bahia só foi possível graças ao apoio do governo do Estado. A Procuradoria-Geral auxiliou a empresa na solução de um processo judicial que impediu o funcionamento por quatro anos sob falsa alegação de cópia de segredo industrial. Há duas semanas a Corte de Carmaçaria deu sentença favorável à Peroxi Bahia, então agora estamos prontos para seguir em frente e fazer aquilo que nos propusemos, que é produzir peróxido de hidrogênio no Estado. A inauguração da Peroxi Bahia marca o encerramento de um ano considerado excelente para a indústria baiana. A chegada de grandes empreendimentos, como fábricas de geradores eólicos e o anúncio de instalação da Jack Motors e da BASF, são exemplos de investimentos que colocaram o Estado no quarto lugar do ranking nacional de atração de indústrias, segundo o governo federal. Nós temos uma base industrial já muito bem instalada, temos mão de obra que é admirada por todos que investem aqui e o governo tem botado regras claras, ajudado na questão da infraestrutura.